É o Plato Involvente que mexe com a mente Quem tá presente? As novinhas é cliente Me colocando e se joga pra gente Aparece e prela Aparece e prela Aparece e prela Aparece e prela Vai com o bumbum, tam-tam Vem com o bumbum Vai com o bumbum, tam-tam Tchau, tchau. a laviante ali hein, fica loucone se joga pra gente rapaz assim pra ela, rapaz assim pra ela rapaz assim pra ela, rapaz assim pra ela rapaz com o bumbum, vem com o bumbum Tchau, tchau. Tchau, tchau.